E agora a gente volta a falar sobre o isolamento restritivo, porque durante o decreto as fiscalizações nas ruas estão sendo intensificadas. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Coronel Alexandre, coordenador de policiamento operacional da Polícia Militar de Rondônia. Bom dia, Coronel, bem-vindo. Bom dia, Luana. Bom dia a todos os telespectadores do programa Câmara Mais. Bom, hoje pela manhã houve o lançamento aí da Operação C-19, né? Explica pra gente como que vai funcionar essa operação. Esse planejamento feito pela Polícia Militar, já em razão do novo decreto governamental de isolamento restritivo, se deu por ocasião do chamamento para os outros órgãos que têm o poder de fiscalização também. Porque não cabe somente à Polícia Militar fazer a fiscalização. Mas temos aí órgãos do Estado e do município que poderiam colaborar também de forma unida, juntas. E foi nesse sentido que nós hoje lançamos a operação para poder estarmos em todos os lugares aqui em Porto Velho, para intensificar a fiscalização, juntamente com esses órgãos, para minimizar, tentar coibir os riscos de contágio que muitas das vezes as pessoas, por não quererem cumprir ou não terem o conhecimento devido, os termos do decreto. Então nós estamos na rua hoje intensificando isso e deve perdurar até o final do decreto, a vigência do decreto, que termina domingo para segunda-feira. E nesse primeiro fim de semana de isolamento restritivo, como que estava a movimentação na cidade e em Candeias? A gente percebeu que houve realmente muitas pessoas andando na rua, ainda em vários comércios que muitas das vezes não era permitido abrir, estavam abrindo de forma clandestina até, e nós estamos para inibir toda e qualquer iniciativa nesse sentido, levando em consideração que as pessoas saem na rua com algum propósito. E a maioria desses propósitos de ir para a rua era para comprarem as coisas, gêneros alimentícios e tudo mais. Então nessa ordem as pessoas estavam sendo incentivadas muitas das vezes pela abertura sistemática que o governo fez pelo decreto. Mas quando ele estabeleceu as fases do decreto, muitas pessoas não entenderam certamente o que é que poderia abrir, o que é que não poderia funcionar, e isso causou realmente uma repercussão muito negativa. E juntamente com isso houve o colapso no sistema de saúde municipal e estadual, que culminou aí com um crescente número de óbitos e número de casos positivados. E para nós é uma preocupação muito grande. Então é com base nesses últimos acontecimentos que veio o decreto de isolamento restritivo e a Polícia Militar, não só ela, mas Corpo de Bombeiros, Agência de Vigilância Sanitária do Estado, do município, a Prefeitura Municipal de Porto Velho, através das suas secretarias, somando esforços para poder coibir o incentivo dessas pessoas a estarem na rua e de alguma forma contribuindo para a proliferação do vírus. E isso nós temos que orientar e chamar a população para sua responsabilidade também, cada um dentro da sua responsabilidade. De que forma vai ser feita essa abordagem? Então, foram divididas em seis equipes, só em Porto Velho, onde existem maiores números e aglomerações de pessoas. Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Setor Comercial, enfim. Todos os logradouros públicos do município serão abordados. Essas seis equipes estarão fazendo essa intervenção nessas áreas. As abordagens, elas dão no respeito do decreto, aonde, e eu trago aqui essa informação, não cabe mais a orientação. Porque eu costumo dizer, e falei hoje na entrevista, pela manhã lá no primeiro batalhão, que não existe um único munícipe aqui em Porto Velho que não saiba o que pode e o que não pode. Então, não cabe mais o estágio de estar orientando a pessoa, olha, vá para casa, vá para casa. Não, abordou, verificou que ela está com uma conduta, uma postura contrária aos termos de decreto, quer seja pelo uso de máscara, pelo distanciamento social, por estar reunido em ambientes públicos ou privados, fazendo festa, enfim, não cabe mais. Então, a Polícia Militar vai entrar de forma coercitiva, fazendo a aplicação dos termos circunstanciais da ocorrência pela incidência do crime do artigo 248 do Código Penal, e aí as medidas vão sendo tomadas nesses termos. Paralelamente a isso, o Corpo de Bombeiros, caso seja um estabelecimento comercial, já vai verificar a questão da sua licença para o bombeiro, como também da Prefeitura Municipal, que tem muitos, mas muitos estabelecimentos e às vezes quiosques que não têm autorização para funcionar e mesmo assim estão funcionando. E essas pessoas, eles ficam fazendo o chamamento para que as pessoas comprem, que vão a esses estabelecimentos e comprem. E aí acaba reunindo as pessoas de forma inadequada nesse período de pandemia. Então, é nesse sentido que nós estamos fazendo esse trabalho incisivo, né? Para poder dizer para as pessoas que elas, a partir de agora, serão, de alguma forma, penalizadas pelo descumprimento do decreto. E em caso de resistência aí da pessoa que for abordada, de que forma a Polícia Militar pode, as medidas que a Polícia pode falar? Olha, Luana, como eu disse, não cabe mais a orientação, né? A partir dali, agora é medida coercitiva. Caso haja uma resistência por parte da pessoa ou do grupo de pessoas, as medidas, elas vão tomando a proporção de acordo com o comportamento delas. Por exemplo, se você faz o tempo circunstancial da pessoa e ainda assim ela insiste na sua postura errada, aí nós vamos prendê-la ou por desobediência ou por outro mecanismo legal e apresentaremos na delegacia. Mas a grande maioria, a maioria esmagadora mesmo, tem atendido aquilo que nós orientamos, né? Mas existem ainda aquelas pessoas que teimam, resistem, né? Em descumprir o decreto. E isso é inapropriado, inadequado e nós iremos atuar, infelizmente, porque a grande maioria são pessoas ordeiras, são pessoas de bem, não são criminosas. E nós temos que mensurar isso aí também, para que a gente possa fazer valer os termos do decreto e, ao mesmo tempo, não ter que estar prendendo demasiadamente as pessoas na rua. Quais são os canais da denúncia? Vamos reforçar mais uma vez. O 190, que é o habitual, que todas as pessoas podem ligar para o 190, para o nosso Centro Integrado de Operações. O 193 do Corpo de Bombeiros também é outra forma eficiente de se fazer denúncia, a pessoa não precisa se identificar. Mas digo mais, a questão da denúncia, ela precisa passar por um filtro para se verificar, porque nós temos ali 60% dos chamamentos da Polícia Militar são relativos à Covid-19. Então, a Polícia Militar está se reinventando, está se redobrando para poder dar conta a tantas denúncias que aparecem. Mas por isso que tem que ter um filtro. E a partir de amanhã, Luana e telespectadores, nós também estaremos aumentando o efetivo ainda mais sobre o risco do contágio, mas isso é apropriado para a própria atividade policial, a intensificação com mais equipe de patrulha de manhã, de tarde e de noite. Fica aqui o alerta para aqueles estabelecimentos noturnos, bares, restaurantes, aqueles quiosques que vendem comida, que obedeçam os termos de queda, porque senão nós iremos atuar de forma até poder chegar à apreensão do material que está ali sendo exposto. Inclusive, eu quero aqui deixar o registro, deixar os parabéns à polícia, porque eu vejo que durante toda a pandemia, eu moro em um prédio, eu vejo a polícia sempre por lá, atuando, tentando conscientizar as pessoas, fazendo abordagem. Então, parabéns a vocês pelo trabalho intenso. Agradecemos, em nome do comandante-geral, Coronel Almeida, que a Polícia Militar vem fazendo esse trabalho para poder contribuir com o Estado, com a população do Estado de Rondônia, para que se evite, diminua os riscos de contágio que faz mal à nossa população. Conte sempre com a nossa Polícia Militar e agradecer aqui a oportunidade de estar esclarecendo e vai aqui também nossos agradecimentos a todos os policiais militares que estão empenhados diuturnamente nesse trabalho, a quem nós prestamos as nossas ondas, as nossas homenagens. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Coronel. Está então a Polícia fazendo trabalho e você tem a consciência, então, de se manter na sua casa durante esse decreto de isolamento restritivo, não saia. E se sair, a polícia vai estar atuando aí, então, evite isso, né, para a sua vida. Né, Renata?